Essa imagem que foi a imagem mais impressionante que eu vi na minha vida, que eu vi quando criança numa dessas visitas que eu fiz com os meus pais para o Canindé. Foi o momento em que eu entendi o sentido da arte mesmo. Eu estou sempre trabalhando em projetos fechados para determinadas exposições. Veja, por exemplo, as minhas visitas no Adelina. Olha, eu trouxe essa tábua aqui, e eu trouxe... Tem uma fase do trabalho que eu trabalhei muito essa coisa da figura humana e, principalmente, autorretratos, né, que tinha uma relação muito estreita com a tradição dos ex-votos. E, ultimamente, de uns tempos para cá, eu tenho trabalhado mais esses animais por ter esse contexto mais doméstico e, ao mesmo tempo, por remeter aos brinquedos infantis mesmo. tempo que eu não dava valor, para mim isso não valia nada. Hoje, para mim, vale tudo. Vale muita coisa, é muito importante na minha vida. E Deus ter me dado um filho assim, com essa inteligência. Você acha que ele já foi em alguma exposição minha? Tu acha que eu já fui em alguma? Ali, aquele pretinho, esse filhote aqui, você perguntou sobre a escala das culturas, é exatamente isso. o tamanho desses dois, assim. Tem uma série de desenhos do Picasso de cabra, e ele tem uma escultura que fica lá no... no Reina Sofia, no museu lá em Madrid, que chama O Homem Segurando Uma Cabra, que é uma... é uma figura, assim, de um homem segurando um cabrito. E aí, uma série de desenhos sobre... do mesmo tema das cabras. E uma das coisas que eu entendi, assim, depois de ver esses trabalhos do Picasso, é porque a angulação da cara dela, assim, né, isso é totalmente cubista. Como é impressionante como o animal, ele tem angulações, olha aqui, o... né, a cara é triangular, e tem uma geometrização da forma que, assim, talvez tenha sido esse o motivo que o Picasso se interessou de fazer às cabras, porque elas são picassianas, assim, né. A imagem delas é picassiana. História da arte... História da arte... História da arte no Agreste. História da arte... O meu pai nunca foi a uma exposição minha, mas isso não é chocante, por exemplo. Para mim isso não significa muita coisa, porque na verdade ele já participa de uma outra parte do processo, que para mim até existe uma troca nessa hora em que a gente está junto desenvolvendo um projeto, existe um diálogo, existe uma conversa ali, que talvez seja até muito mais importante do que ele ir para um ambiente, que ele não vai se sentir à vontade.